Estás a chorar? Está tão lindo! Como é que é pessoal? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se vocês puderam ver na minha página do Instagram e do Facebook Acabei de receber um cara. Para focar. Neste caso para fazer outro embrulho. No qual... O carro tem um aspecto fenomenal. É um carro do Stance. Como pode ser de chama. Isto vai levar uma cor bonita também. Mas tem aqui alguns pormenores a nível da pintura. E calhou bem até de tirar este carro. Para vos poder mostrar o processo que eu costumo fazer. Afim de tentar evitar alguns custos extra para aproprietar. Eu vou-vos tentar mostrar mais ou menos aquilo. Antes de levar ao carro. Eu vou ter que lhe levar. Vou ter que lhe passar uma clay bar. Que a tinta está muito contaminada mesmo. E vou ter que passar a clay bar no carro praticamente todo. E eu vou-vos mostrar basicamente o estado dele. Que é para vocês terem a noção. Daquilo que eu vou fazer. E o processo que este vai ter diferente em relação ao Porsche. Como vocês praticamente perceberam. No Insta ou no Face. O carro é este. Completamente assapado. O estado dele. Para já. Para já. Não é dos melhores. O proprietário ia pintá-lo. Mas. Consegui. Entramos a um acordo. E como ele vai ter a inauguração nova. Da oficina dele. Eu depois deixo-vos no link a descrição. Dessa situação. Ele quer aproveitar e colocar este carro. Em exposição. Não é? Aquilo que eu estava. A referir. Se vocês. Poderem. Conseguirem reparar aqui. Isto tem muito verniz a lascar. Tem muito verniz a sair. Isto vai ser fechado. Isto tem tinta dito. Vai levar. Vai para preto também. Tem aqui mais. O que é que eu posso dizer sobre isto? É. É. A tinta está muito. Muito maltratada mesmo. Ele já comprou o carro assim. E agora ia começar a. A dar um jeito. Não é? É. O que eu posso dizer sobre isto? Vocês repararem aqui é para isto. Está tudo. O verniz está todo a saltar fora. O que é que eu posso dizer sobre quando aparecem estas situações, ou quando montes de gente me tem perguntado? Isto está basicamente duas opções que se pode fazer, é vocês mandarem arranjar o carro ao vosso pintor, no qual ele faz o despolimento, deita-lhe uma mão de verniz, ou até pinta mesmo, ou eu aqui passo o lixa d'água, disfarço isto o melhor possível, óbvio que eu não sou pintor, mas pronto, eu dou um toque nestas situações, e basicamente a noção que o cliente tem que ter é que eu ao lixar isto, isto vai ficar despolido, não vai ficar brilhante, na altura, ou um dia que seja para remover, o material, tem que ter a noção, do que foram avisados, e que vai estar aquela área praticamente despolida. O porquê de fazer isto? Se eu não fizer isto, e eu colocar o vinilo por cima, automaticamente daqui a um tempo, além do material não aderir naquela zona, poderá haver consequências futuras que faz com que o vinilo comece a levantar, ou eu mesmo na instalação, quando coloco o vinilo no sítio, e tenho que levantar para tornar a esticar, ele vai arrancar o verniz, e já não cola mais, é material para lixo. Por isso, o processo disto vai ser muito simples, é despolir a zona, as zonas afetadas, onde tenho o verniz a saltar fora, depois, tento pegar num pedaço de vinilo, e vou colando no carro, a ver se arranca mais tinta, ou verniz, neste caso. Depois disso, a tinta está completamente lisa, o vinilo adere em perfeitas condições, e basicamente é como se nunca tivesse nada, quando aplicar o vinilo. O que é que faz isto? Faz vocês não gastarem mais dinheiro, porquê? Porque eu poderia ter dito, metes isto no pintor, ele dá do jeito a isso, e depois eu coloco o vinilo. O que é que isto ia ter a zera em custos? Mais os custos do pintor, mão de obra, tinta, mais 3 ou 4 dias de espera, para a tinta curar e secar bem, o que acaba sempre por causa de transtornos. Com o vinilo por cima, não se nota absolutamente nada, o despolimento fica disfarçado, e o torno a repetir, um dia mais tarde, que seja para retirar o vinilo fora, o risco é grande de trazer sempre mais verniz atrás. Se for para pintar, é indiferente. Se for para colocar o vinilo outra vez, o processo é o mesmo. Mais despolir, acertar as zonas afetadas, e voltar a fazer o wrapping no carro, a colocar outra cor, ou a mesma, é indiferente, se parece ao gosto do cliente. Por isso, neste momento, vou lavar o carro, vou desmontar algumas peças, no qual eu preciso tirar fora, para lavarem condições, terras e areias que possam ter, e depois é desmontar o necessário, para começar, afogar a nova cor. Ok pessoal, fiquem por aí, isto vai ser apenas um único vídeo, não vai haver vlogs, porque não há tempo para isso, vai ser apenas um vídeo, algumas partes com um time lapse, outras a explicar o pormenor, daquilo que eu estou a fazer, e é isso pessoal, grande abraço, espero que gostem do vídeo, já sabem, like, se inscrevam, compartilhem, com quem está a pensar em fazer um wrap no carro, e meter uma cor 5 estrelas, e não tenho mais nada para dizer agora, neste momento, vou lavar aqui o baixinho, para, para lhe começar a dar, uma nova cor, e uma nova vida. Ok pessoal, grande abraço. E aí 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 Aquilo que eu tinha falado, vocês podem ver o estado aqui da porta, e tinha só um bocadinho de verniz a lascar aqui, e olhem só para isto, o estado da porta é este, é aquilo que eu mencionei, e se pretenderem pôr isto em condições, isto ia para o pintor, era de escolher, tornávamo a pintar, emvernizar, e via colar o pinil, mas, como isto dá para desforçar, foi retirado basicamente o verniz que estava morto, agora é só fazer o teste, agora é só fazer o teste, e vejam, isto está lisinho, na câmera não parece, mas isto está lisinho, é o suficiente para, para lavar o pinil, e se vocês puderem ver aqui, esta parte, isto é onde ainda tem verniz, é onde está disfarçada, e já não tem, é basicamente a pintura, a tinta, aqui é onde ainda tem, um bocadinho de verniz, como é que eu posso testar isto? Um bocadinho de autoplante, colar, quando estivéssemos já, a colar o final, pressionamos bem, ok? Isto é o melhor teste, que eu posso fazer, e garantir que, pelo menos este ferristo, não sai, nesta primeira fase, e não sai tão cedo. E agora, arrancar, e ver se sai, se sai para mim. Nada. Isto eu vou fazer, ao longo, basicamente, onde foi desculhido, que é para garantir-se, que, pelo menos, que não fica com marca nenhuma, de, de, normalmente, nota-se sempre, pode-se notar sempre, se não for bem disfarçado, aqui, aquela, parece-se uma emenda, mas, neste caso, eu consegui, disfarçar bem. onde fizer este processo, de desculhimento, vou ter que, pelo menos, fazer este, para este, com um bocado, de vitacola, com boa aderência, para ver, pelo menos, não tem mais verniz, a saltar. Ok pessoal, isto, isto, é para responder, a várias perguntas, que vocês me fazem, sobre a pintura, estar em condições ou não, e eu, o que eu digo, a pintura, tem que estar, 80% ou mais, em condições, para não acontecer, panorama, o cliente, já sabia, ele avisou-me, ou não, isto tem muito verniz, a descascar, em algumas partes, opa, o mais certo, é descascar, é saltar fora, eu disse, se não for muita coisa, eu passo, faço desculhimento, eu passo uma lixa, e acabo por disfarçar, e só, tem que ter mesmo a noção, aquilo que eu disse anteriormente, que isto, é o estado atual, da chapa, debaixo do vinil, por isso, se vocês, clientes, tiverem essa noção, sabem que ao retirar, vão ter que pitar o carro, ou, clico para novamente, e eu, cá estão o meu, para resolver o graveto, por isso, acho que isto está, mais que bom, já não, já não, já não descasca de vinil, e, agora é só, expolir mais algumas partes, vão ver, passar a máquina, tirar este, este verniz, que está morto, e, é isso, pronto. Can you see it? The worst is over, The monsters in my head, I'm scared of love, Funny people, Listen up, It's never too late, To change your love, So don't let them steal your life, Don't let them break your strife, But there's light on the other side, You'll see all the raindrops falling beyond, It's a revolution, And we'll make it out tonight, It's a revolution, 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 Aqui está pessoal, o carro está pronto, finalmente, eu não andei muito a correr com este porque, portanto, o próprio dono não tinha pressa, e eu vivo, infelizmente, alguns improvisos, e como eu também não tinha pressa, deixei-me andar mais um bocadinho, obviamente, também, como vocês foram vendo ao longo do vídeo, o processo que o carro desfreu, ele demorou mais tempo também por causa disso, neste caso, eu vou-vos mostrar já o produto final, vocês já devem ter visto em fotografias que ele ficou pronto, mas o vídeo ficou assim mais tarde, precisamente, porque não tinha tempo para estar a editar, mas eu vou-vos já mostrar como é que está o carro, aqui está ele, Ele, nas fotografias, não ficou com esta legenda, porque foi uma situação que eu ainda estava a fazer o desenho dela, não sabia bem como é que, como é que ele iria colocar esta lista no carro. Se vocês se recordam, tanto este painel, como esta porta, foram completamente lixados, a mala traseira também sofreu algum tratamento de lixa, este painel tive que o refazer duas vezes, porque ele estava a descolar aqui nesta zona, e ao arrancar, ele saiu basicamente, o painel todo de verniz, atrás do autoplante. Esta porta também foi completamente deixada, como vocês viram no vídeo, do resto. Nada a mais a contar, o carro apenas levou-o a calibrar em cima, juntamente depois com algumas situações que... Alguns sítios que não vou eixo ou vou aclibar, portanto, fora choques também. Basicamente é isto. Até foi bom aparecer este carro, assim eu consegui explicar, mais ou menor, este tipo de situações. Portanto, não me vou alargar mais, porque vocês já viram no vídeo completo. É isto, portanto, espero que tenham gostado mesmo deste vídeo com o meu, como eu gostei de fazer. Não há mais nada a dizer, sendo assim, despeço-me, um grande abraço, Fiquem bem, e até ao próximo carro. gracou, ch milliab einge referral. Não, vamos lá. Quero que eu fiz aqui na época da casa blanca agora! Meu Deus. Vou estar aqui e rindo. Está muito frequente! Foi sempre quí... Foi simples... Siempre quer que eu chegue... Telefix tira um segundo voce, E é para ficar cá? Não. Opa, está mesmo muito triste. Está mesmo muito triste. Está mesmo muito triste. Já não posso vender. Não, agora vai ficar. Não lhe consigo dar-lhes a usar cor nas fotografias. Nada mesmo. Olha ao cima. Que te toque. Puseste a mim. Carbone. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal